Olá, bom dia! Entrando aqui um pouquinho antes, ver se a Andréia chega para poder colocá-la aqui para conversar com a gente. Hoje a gente vai conversar, continuando aqui na nossa onda de ter. Olá, Andréia! Isso! Oi? Olá! Ei! Está me ouvindo? Está, para mim está bem bom o áudio, na verdade. Aqui está bem bom também. Eu coloquei um fone porque, enfim, achei que pudesse garantir também para que eu tivesse mais atenção porque eu estou na minha sala e minha sala é dividida com o filho que está do outro lado. Está na minha frente, jogando um game, ele fala e, enfim, ele vive. O meu já entrou, já saiu, já trouxe as gatas. Tudo bom? Tudo! Que adaptação, hein, Paula? Jesus Cristo, né? Deus do céu! E com criança, né? E com criança. A gente tem filho com idade parecida, né? O teu tem nove, não é isso? Eu tenho nove. E o seu? O meu fez o oito em fevereiro, é. É. Já não basta, né, ser mãe. Ainda tem que passar por isso. Passaremos. E agora é uma super maternidade, né? Porque... Super, expandida. É muita presença, é um excesso de presença. Verdade. Então, esse... As pessoas vão entrando aí, a gente vai conversando. Aí, quem for entrando, pode ir fazendo perguntas, questões. A gente recebeu algumas perguntas também já, ontem, lá na minha caixinha de perguntas. E a ideia é a gente falar um pouco sobre a questão da criação, né? A escrita, a criação literária e este momento apocalíptico em que vivemos, né? Como é que essas coisas se juntam, se somam com o filho, com a casa, com tudo. Aí também você vai falando e a gente vai conversando, tá bom? Legal. Legal. Tem uma adaptação, né? Como uma adaptação em muitos níveis, né? Praticamente em todos eles, né? Então, a escrita não foi a minha primeira preocupação, não. Assim, como produzir, em produzir, em que quantidade. Porque é uma situação em que exigiu uma paralisação de produção, produção de produtos. Produção, em geral, né? E, de repente, isso também entrou, de alguma forma, assim, com uma certa cobrança. Ou pode entrar com uma certa cobrança de produção textual. Que também é uma produção, né? Produção cultural, ela também é. Ela também é industrializada. Ela também favorece ao mundo como a gente conhece. O Estado, o desenvolvimento de tudo isso, né? Um produto também vendável, né? O fim da escrita e de um livro, enfim. Com o seu valor como mercadoria e tudo mais. Essa coisa toda, né? Então, agora. Quem tem essa dinâmica com a escrita diária, quase sempre, né? A gente nunca para de escrever, assim. O ato de digitar é o ato último dessa escrita. Embora muita coisa vá acontecer, quase toda ela, nesse ato, né? Sem esse ato não há escrita, claro. Mas, você vai narrando, né? E isso, assim, agora é um pote, assim, de sensações e de ameaça à autoconservação. Que eu acho que isso é... Acaba te jogando naquele exercício famoso, que é... Escreva como se estivesse num edifício em chamas. Estamos, coletivamente, num edifício em chamas. Então, se esse ato de escrita ainda não aconteceu... A gente tá narrando tudo isso de algum jeito, sabe? O corpo tá narrando. Eu adoro aquela frase do teólogo Jean Lelou, que ele diz... O corpo é o primeiro a saber. E a primeira coisa que eu acho que aconteceu foi, assim... Essa coisa de enclausurar o corpo, né? E o corpo veio com tudo. Porque é dele que a gente tem que cuidar agora, assim. E a ameaça é justamente contra o corpo, né? É a finitude dele, né? Você tá falando um pouco que... Uma coisa que a gente fala muito aqui, que a escrita é um processo, né? Quer dizer, sentar e escrever é um momento. Esse momento mais, digamos, mecânico, né? Mas é exigente também, num certo sentido. Mas é um processo que se faz no corpo, né? Isso que você tá falando um pouco, né? E é isso... A gente nem sabe onde que tá... Que processo é esse que a gente tá vivendo, porque nunca vivemos, né? É um pouco isso. E aí tem uma pergunta que fizeram aqui, que, na verdade, são duas perguntas meio opostas, mas se juntam. Uma que é o confinamento ajuda na escrita, que tem um pouco essa, digamos, essa mítica, né? Se você tá em casa, fechado, é melhor pra escrever, né? E a outra é se tá conseguindo escrever algo com um tema diferente do que esse que tá aí posto para nós, né? É interessante porque eu dou oficina há 10 anos, você também dá oficina há muito tempo, né? Então a gente já entende isso e tenta dividir essa experiência, que já é um certo confinamento à escrita. Ela já é um isolamento do fora e do mundo, de uma certa forma. Só que a escrita, ao mesmo tempo, ela tem um contato com esse mundo muito íntimo, porque você mobiliza um repertório de experiências vividas pelo corpo e mental, enfim, você mobiliza esse conteúdo para a escrita naquele momento. E isso é o mundo dentro de você mobilizado. Ou seja, requer essa experiência anterior do próprio mundo para ser mobilizada e para ser escrita. Nesse momento, as nossas experiências, elas estão também distantes, né? Do mundo. Mas a escrita, ela já é um exercício de disciplina e de sustentar essa... Uma espécie de solidão que muita gente evita. E evitou a vida inteira e muita gente vai passar pela vida sem ter esse contato, sem ocupar esse espaço literário que é solitário, que é com as suas vozes, não é? Então, para quem já tem horas de voo de escrita e tem esse hábito, e essa utenta ter esse hábito, já conhece um pouco qual é essa sensação de desligar mesmo de quem está muito próximo. Então, a escrita depende muito também de um acordo com as pessoas que moram junto com você. É um acordo de vida mesmo, né? Você precisa de uma cumplicidade, de marido, pai, filho, mãe, do cachorro, do gato e dos filhos, para que aquele momento seja preservado, aquele momento, aquele tempo e aquele lugar, esse espaço, né? Eu estou aqui nesse quadradinho aqui, que é a minha estante, é o lugar onde eu escrevo, estou em frente ao meu computador, o meu filho está atrás disso aqui tudo, dividindo a sala comigo, jogando lá o videogame matinal, e é um espaço que vai sendo conquistado, né? E é um espaço, é um cockpit, a gente fica num cockpit, né? A gente organiza esse cockpit, com todos os controles ali, com os controles da própria escrita, né? Que são as referências que você... Eu, por exemplo, em volta desse computador, eu tenho muitos objetos de gatilhos de escrita. Muitos mesmo, assim, vou organizando isso. Agora, escrever, respondendo a outra pergunta, escrever alguma coisa agora que não seja o confinamento, eu acho que não é o confinamento como conteúdo e tema da escrita, mas o confinamento como o próprio gatilho mesmo. Ele vai acender como uma fogueira, tanta coisa, vai acordar tanta memória, tanto desejo, tanto medo, todas essas pulsões, que elas vão jogar, eu acho assim, ela em si, ela é uma forma, sabe? Menos de um conteúdo. E menos de um conteúdo... Uma forma, exatamente, qual é? A forma urgente de escrever. A forma urgente de escrever, ela te leva pra uma urgência, pra uma iminência. Acho que não tem mais nada do que iminência. Iminência do quê? Do que está acontecendo minuto a minuto. E do que a gente sabe que vai acontecer, que são mortes, lutos. Aqui, pra mim, por exemplo, tenho já a mãe de uma amiga, assim, de muitos anos com que eu trabalhei muito tempo, ela está lutando pela vida num hospital. Lutando pela morte, eu ia dizer. Lutando pela vida por conta do coronavírus. Um conhecido também da família, o irmão da ex-namorada do meu irmão, que era uma menina que foi da minha casa e tal, morreu aos 43 anos. Isso tem três dias, assim. Morreu muito rápido. Assim, a coisa vai, ela vai acontecendo. Então, essa iminência e essa mobilização, ela em si, eu acho que é o gatilho da escrita, não o tema propriamente. Eu acho até que se você, no exercício de escrita, não gastar essa sensação toda como tema, mas só como, sabe? Como pólvora, ela vai, você vai transferir toda essa força que esse momento pode trazer num personagem, por exemplo, que não está passando por isso. Não necessariamente você precisa colocar a velhinha presa num lugar em confinamento. Mas você pode colocar toda a sensação que seria de uma velhinha presa num confinamento num paraquedista. A princípio, ele está livre, no céu, sabe? Com a liberdade toda, ganhando o mundo, olhando o mundo de cima. Você transfere essas forças, assim. Eu acho que isso pode... Acho que isso daria uma riqueza. Não é que daria. Acho que isso vai dar riqueza, assim. Não precisa ficar exatamente nessa presa nela como tema, né? O confinamento como tema. E eu, assim, escrever... Eu estou começando a fazer anotações. Anotações, assim. Mas não é uma escrita de ficção ainda, não. E a minha vontade também de leitura é de não ficção. Embora esteja relendo Marrom Amarelo, aqui do Paulo Scott. Relendo pra... Eu fiquei tão abduzida pela forma, pela forma... Uma oralidade que ele colocou nesse livro aqui de uma forma tão competente. Mas ele fala sobre a hierarquia cromática na questão do racismo do Brasil. E que eu quero entender isso ainda melhor. Eu voltando pra ele pra pegar coisas não lidas, né? Na primeira leitura. E o próximo, que tá na minha filha, é o Meguxá. Um romance sobre a loucura do Jacques Fuchs. Esse é a minha... Tá na minha... Contemporâneos brasileiros, né? Esse momento dá muita vontade. Eu, quer dizer, ultimamente só leio contemporâneos, né? A rapidez, a vontade de entender o que as pessoas estão pensando. Meus contemporâneos. Há muito tempo eu leio só literatura contemporânea. E muita literatura contemporânea brasileira. Mas acho que neste momento, isso vem com força também, né? Você quer ver o que as pessoas estão pensando, estão escrevendo. Talvez traga mais pra perto também. Tem um pouco essa sensação, assim? É, eu acho que tem um comentário que já é um pouco geral. de que é uma situação que rompe uma coisa histórica e interrompe a própria vida, do jeito como ela estava organizada até aqui. Nem que seja momentaneamente. Que parece que tudo que foi escrito já não dá conta de representar um momento como tal. Mas isso acho que é uma sensação muito ainda nascida do olho do furacão. Acho que tem muita coisa que vai continuar, sim, a dizer muito. E eu estou muito interessada também na não-ficção. E eu estou aqui nesse A Estranha Ordem das Coisas, do neurocientista Antônio Damasio, um português. Eu amo o Damasio, eu amo. É, que são as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. Porque a minha sensação agora é essa força mesmo biológica, né? Em choque com tudo o que a gente construiu como cultura. Que inclui economia, inclui religião, inclui literatura, inclui, enfim, alfabeto, linguagem. E aí vem essa força biológica, assim, uau, assim. Qual que é o nome desse, André? Esse é A Estranha Ordem das Coisas. É novo? Não. Não, não conheço isso. Ele é de... Agora, o que ele fala é que o corpo... Enfim, claro, que o corpo e o... Neurológico, ele está intimamente ligado, né? Em nome de uma homeostase, de um equilíbrio celular do corpo. A gente não tá bonita. E aí, mas é muito interessante porque enquanto, assim, as... Ele tem um termo que eu amo, que é viscero... Víscero-percepção. A percepção das vísceras. Que ela informa o sistema nervoso e esse depende dessa homeostase, dessas células que também estão ali nutrindo os órgãos e tal. E puxa, e como isso desemboca numa cultura? Como você produz cultura com vísceras, né? Como ela é produzida por aí também. Agora mais do que nunca, né? E aí eu queria te perguntar, a gente já conversou algumas vezes, você tem um, digamos, um processo bem peculiar, eu acho assim, bem bacana, de ter tempo, né? De dar o respiro para a escrita, de deixar o tempo que aquilo tem para depurar, né? A última vez que a gente conversou, você estava escrevendo um romance há cinco anos, eu acho isso incrível, assim. Por isso que eu acho que eu não consigo escrever um romance porque eu sou muito ansiosa. E agora mais ainda, para escrever para mim está muito difícil. Para viver está bem difícil, na verdade. Mas como é que fica? Você está falando dessa pulsão que vem com uma urgência da vida, né? Para a escrita. E esse seu processo, que é um processo bem respeitoso, né? Com o processo, com o tempo, com esse... Eu acho que é bem peculiar, né? Que vai contra um pouco essa urgência da vida e do capitalismo. Como é que esse momento você está conseguindo juntar esses dois tempos, digamos, né? É, por enquanto eu estou dando o tempo total mesmo. A minha experiência, por exemplo, os lutos que eu vivi na vida, assim, foram eles que mudaram, inclusive, minha linguagem. E eu não tenho dúvida de que esse luto, que é um luto de sentido também, né? Um luto de corpos que vão embora e o outro é de sentido também. E que ele vai gerar e vai transformar a minha linguagem. Isso porque eu já, enfim, já conheço o meu metabolismo literário. Meu metabolismo e a minha imunidade literária, entendeu? Já conheço, sei como é que funciona. Então, por exemplo, escrever um livro durante cinco anos, eu rejeito esse livro, eu odeio esse livro várias vezes, assim. Eu vou do amor ao ódio, assim, de um dia para outro. E isso não é exatamente prazeroso, não, né? Isso é um... a escrita é muito exigente. Muito exigente. Eu acho que muita gente bloqueia a escrita justamente quando ela entra nesses hubs, assim, que é assim, eu vou pra onde agora? E saber lidar com os sentimentos suscitados e com um certo conteúdo e tudo mais, né? Muita gente para por aí. Então, às vezes, a rejeição a um livro é uma rejeição de outra ordem, não da literatura, sabe? Enquanto você está se escrevendo, né? Então, eu já entendi também que esses são processos que você vai... Que você... O tempo mesmo, né? Respeitar mesmo a história ali a ser contada e a linguagem que você dispõe no momento para contar aquela história. Porque uma história exige uma embocadura, né? Exige um jeito, uma presença do personagem em certo lugar, assim, ele tem uma... E aí, isso requer um tempo. Então, por exemplo, Os Malakias é um livro que eu levei sete anos para escrever. Desisti dele inúmeras vezes, mas muitas vezes. E ele foi recusadíssimo por várias editoras até chegar num editor que resolveu publicar. Outro processo, por exemplo, no romance seguinte, que foi as miniaturas, eu escrevi ele com a bolsa da Petrobras. E havia um prazo para entregar. E é um livro que eu sofri muito na escrita dele, porque eu tinha um prazo para entregar. Eu não pude respeitar esse tempo interno, essa coisa toda. Então, ele foi... Eu publiquei ele como um filho, assim, que eu sabia que mais um mês no meu útero daria a ele uma capacidade pulmonar maior. Sabe aquela coisa? Mas isso é uma sensação. E depois esse que eu comecei a escrever, que está há cinco anos, ele está agora na gaveta da rejeição. Nossa, mas você estava para acabar ele quando a gente se falou em novembro, por aí. Ele estava quase acabado. A gente se falou em novembro, né? Não, então. O que aconteceu foi que eu percebi que a... A voz literária estava... O problema era com a voz literária. Então, o texto, ele não tinha uma voz. O personagem nunca ficava próximo. Nunca, nunca, nunca. Então, eu passei ele de terceira pessoa para a primeira e isso não mudou em nada. Isso foi um choque para mim. A primeira pessoa que não aproxima do personagem. E aí eu percebi o quanto eu estava indireta e o quanto aquele personagem falar sobre aquela história era absolutamente falso, opaco. E que, na verdade, ali o que deveria acontecer era a mãe desse personagem falar sobre. Porque ela dava opacidade e isso era uma verdade na voz dela. Porque ela via aquele mundo do Kung Fu de uma forma indireta. Que é, na verdade, como eu também vejo. E isso me daria um lugar muito legítimo para falar sobre isso. Seria na voz dessa mãe. Que eu matei na décima página. E aí eu percebi, eu falei, bom, então é o seguinte. Eu vou passar essa mulher, então. Essa mulher vai narrar a história. Essa mulher, ela é a primeira pessoa da mulher dela, dessa mãe. E aí como a história começa ali do menino é pequeno ainda, né? Então ela começa a narrar ali um menino pequenininho, franzinho. Ele começa a ter uns probleminhas respiratórios, né? Eu tenho essa experiência porque meu filho tem problemas respiratórios, assim, bons problemas respiratórios. E aí eu comecei a ter um prazer imenso de escrever sobre essa mãe lidando com aquela coisa, com aquela cronicidade, com aquela, sabe, com aquela iminência de um filho que precisa respirar e não consegue. E daí... Vem no momento, né? Você vê que... É. Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever com prazer imenso, aquele trecho. Eu comecei a inchar uma parte e tirar a simetria do resto. Porque a trama do livro, pra mim, ela tá ok, assim. Eu não mexeria em absolutamente nada. A questão é a voz. Porém, aquela voz. A questão é a voz. E daí ela começou a aumentar e eu tiraria a estrutura que deixaria aquela trama inteira. E eu não queria mudar ela. Então eu abri um logo de uma página em branco e eu comecei a... Daí... Eu de novo. Senti, assim, o que eu chamo, assim, libido literário, assim. Daí eu tinha oito páginas. Tinha já oito páginas de uma personagem que é uma pediatra que não gosta de criança. E nem de doença. Oito páginas com aquilo. E daí aquilo já era, assim, muito intrigante escrever sobre essa mulher em primeira pessoa. E aí eu escrevi isso em um mês. Eu tô fazendo uma dissertação de mestrado sobre o Raduana Sala, na USP, na área da filosofia, da estética. Ela buracarta em contágio e contaminação, pra não sair dos termos médicos aqui, com o filósofo Milo Ponti. E daí eu parei tudo, atrasei minha qualificação, tudo. Suspendi tudo, porque eu entendi. Eu entendi que aquela libido literária precisava acontecer e se realizar ali. Porque ali, aquela voz daquela mulher estava, assim, como um monolito, assim, pá, fincado. Eu não poderia diluir a dose do veneno, sabe aquilo? Me dividir com outra escrita. E aí, uau, 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 uau. E fazia tempo que eu não sentia. Um prazer tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. De dar voz pra essa mulher, assim, louca. Assim, eu não seria amiga dela, não teria condição, assim, nada. Uma figura... Que delícia escrever alguém que você não é, sabe? Eu tenho uma coisa muito legal nisso, que a gente conversa bastante, né? Quando dá oficina e tal, que é essa palavrinha. Até dei uma oficina na escrevedeira que tinha essa palavra, que é a questão da alteridade, né? Que é essa grande dificuldade que a gente, principalmente quando começa a escrever, tem, né? Eu lembro de uma aluna dizendo assim pra mim, mas o que eu faço pra parar de só fazer como se fosse um diarinho de uma menininha classe média? Como é que eu rompo essa barreira e vou pra uma voz que não é minha, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que é encontrar essa voz outra dentro de você, né? Que parece o maior paradoxo da escrita. Você conseguir criar o outro, né? Um outro que você tá dizendo. Eu não seria amiga dela. Ela fala coisas horríveis. E dar esse prazer louco que é você estar criando, de fato, né? Não só refletindo você mesmo, como tá bastante na moda hoje, né? Essa auto-ficção. Mas criar um outro, né? Como é que é isso? De que jeito que isso surge? Só pra falar aqui, Gustavo, você tem um editor ou você tira essas conclusões sobre o seu trabalho sozinha? Você pode juntar essas duas. Bom, vou responder a dúvida. Obrigada pela pergunta. Eu já tive vários editores, vários editores, tanto no Brasil como fora. Desde publicação artesanal, tem um livro que se chama Nego Tudo e que tem, teve 107 exemplares, que eu chamo de edição confidencial. Eu sei onde cada exemplar está nesse momento. Livro caseiro, não tem ISBN, não tem nada. A gente costurou a mão e a gente se divertiu tomando cerveja na Messia de São Pedro, lançando lá com os amigos e tal. E livros juvenis publicados pela Cipione, tem um outro pela Scala, o último livro saiu pela Companhia das Letras, Os Malaquias, que ganhou o prêmio José Saramado, saiu pela Reditora Língua Geral. E quando Os Malaquias foi traduzido, então eu publiquei em Israel, Alemanha, Argentina, França, Romênia, enfim, vários países. Então, eu tive contato com esses editores e são visões diferentes, são aproximações distintas. Então, eu acho que a minha experiência vem do fato de ter também diversos editores. E, porque também estudo filosofia e gosto muito de estudar filosoficamente como se dá o estilo, como se dá uma voz literária, qual é a grande questão da linguagem. E aí, eu gosto muito da filosofia da fenomenologia, pensando no Rússio, quando ele faz a redução fenomenológica, que é a ideia de tentar chegar numa consciência pura. Vamos colocar aqui pra gente, assim, chegar, então, no que seria, na sua consciência pura, você, encapsulado, na sua identidade. Chega-se num teto que é, enfim, não há esse eu puro. Eu gosto dessa ideia de que a gente, se você vai fazendo uma depuração pra chegar em quem é você, você se dilui no outro mesmo. Uma parte imensa do outro tá ali na raiz do que você é, da sua identidade. E nada como um vírus, agora, pra mostrar que, assim, tem um corpo imenso, humano, sendo atacado por algumas partes, né? Em cada tentáculo, em cada lugar. E, então, eu acho que, inclusive, a escrita, ela tem um estado, o estado de escrita, ele é tão maravilhoso, tão surpreendente, porque ele, justamente, quando ele mobiliza as suas experiências, você tem aquela sensação de quando escreve, que eu acho que, talvez, você tenha tido. Como foi que eu escrevi isso? Nem parece que fui eu que escrevi. Mas porque eu acho que o tempo inteiro a gente tá captando a experiência dos outros, assim, a própria e a do outro também, né? E você, nesse estado de escrita, eu acho que você mobiliza as experiências de leitura, por exemplo, você pode ler um Heidegger, ele pode ter assistido Galinha Pintadinha com seu filho pequeno, que foi meu caso, Heidegger e Galinha Pintadinha. Ao mesmo tempo, ali, né? Ao mesmo tempo! Ao mesmo tempo. E, nesse estado de escrita, não tem juízo de valor Heidegger e Galinha Pintadinha. Eles estão, eles se misturam, eles saem de uma sedimentação, assim, você põe todos, por eles, numa certa flutuação. E aí, como diz aqui o Antônio Damasio, aqui, que eu tinha acabado de comentar, que ele fala do inconsciente físico. Eu adoro essa ideia de inconsciente físico. Eu acho, também, que há uma espécie de inconsciente ótico, que é aquela, sempre comento isso muito nas oficinas, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo de assim, tô vendo a Paula aqui na minha... Mas, eu sei que tem uma maçaneta ali atrás, mesmo olhando o rosto dela, tem um pontinho amarelo ali atrás, que eu sei que é um livro. Tal, você vai captando coisas ali. Mas, hoje, ao final do dia, eu vou pensar, vou lembrar da Paula no foco do olhar dela e do sorriso que ela faz agora, de uma expressão agora. Mas, no meu inconsciente ótico, está lá a maçaneta, estão lá os livros amarelos, um azul, um branco. Agora, isso num quadradinho, imagina na própria vida, você atravessando uma rua, quanta coisa não está captada ali. Então, disso, eu acho que o estado de escrita mobiliza isso tudo. Então, você tem todo um acervo de que você não se dá conta e que é da própria experiência, não é? E também, no fato de que a experiência do outro também, ela está te costurando o tempo inteiro, sabe? A ideia de que a consciência, ela está enraizada, mas ela é um projeto aberto também. E nessa abertura, tem sempre o outro. Tem sempre o outro. Então, essa angústia de estou me colocando demais ou o texto será mais verdadeiro, caso me coloque demais nela, nem deixa o fenômeno literário acontecer. E goze com isso, porque é... Olha, as oficinas e... Puxa, posso falar, né, Paula, que a gente tem um projeto de oficina? Então, só para completar, a Maria Paula, que está aqui, aconteceu uma coisa bacana, porque ela estava fazendo uma oficina minha e teve uma aula com você. E ela terminou o texto que ela começou com você na minha oficina. E ela acabou de falar aqui que ela nunca mais vai ver desenho do mesmo jeito, porque você falou do Raide, da galinha pintadinha. Ela falou que agora vai ter um outro olhar aí. Pode falar da oficina e depois a gente retoma um pouco a pergunta do Gustavo, para falar um pouco dessa questão com o editor, né? Quem ainda não publicou tem muita essa curiosidade. Acho que era isso que ele queria saber um pouco, né? O quanto o editor entra na história aí, né? Se ele ajuda, assim, como é que é essa relação? Mas você ia falar um pouco antes disso, você ia falar da oficina, né? Eu dou oficina há 10 anos e observar, eu me sinto numa maternidade mesmo, me sinto meio parteira. Porque, assim, eu não estou dando nada, não estou dando filho, não estou fazendo, não tenho nada a ver com aquele processo, mas acompanho e sustento aquilo, né? É uma sustentação, uma mediação daquilo que a Paula bem sabe que é isso, né? Então, você vê surgir os textos de repertórios muito distintos e as pessoas encontrando essa facilidade, essa familiaridade com esse espaço literário para habitar aquilo, sabe? É incrível. E as oficinas me fez trabalhar, sugerir gatilhos de literatura para várias pessoas de repertórios tão distintos, me fez perceber que eu não estava me colocando gatilho algum, que eu estava automatizada no meu próprio trabalho. Por isso que o romance anterior, durante cinco anos, eu fiquei com ele, assim, lutando para tentar entender a voz dele. Eu cheguei, eu frequento o centro de Umbanda, não sou exatamente uma umbandista iniciada, nem nada assim, eu circulo na espiritualidade, porque eu adoro. Tem muita coisa aí para a gente. Você tem muitos lados, né, André? Tenho, tenho. Eu já trabalhei no centro espírita por cinco anos, daí a gente pode fazer uma live sobre... Ah, sim, mas eu vou aproveitar só esse parênteses para dizer que, tendo trabalhado no centro espírita, na minha experiência, eu posso dizer, ninguém baixa santo para escrever, não. Esqueça, não tem outro espírito ali, não. Absolutamente racional esse trabalho. Mas, enfim, as... Então, eu percebi que os gatilhos, que os gatilhos oferecidos nas oficinas, você começa a perceber que, às vezes, o meu problema não é o texto, mas é uma coisa anterior ao ato de escrita. Um arranjo que você precisa fazer. E, às vezes, você pode, então, criar o próprio gatilho e mudar esse gatilho conforme esse texto vá se... vá... bloqueando, diminuindo. E o que eu adoro dizer para todo mundo que vai fazer oficina, é fazer oficina com vários escritores. Porque as oficinas, eu percebi, Paula, não sei se você concorda, elas são também muito autorais. Tem a marca do escritor estar na oficina. Porque é o jeito que, assim, como não há definição de literatura, ninguém ensina a fazer literatura, há um processo e uma mediação. Essa mediação do escritor é totalmente empírica, baseada no seu paladar literário. Então, é muito interessante alguém que faça oficina e vá para outra. Você se desintoxica de uma oficina fazendo outra. e vai sedimentando ali no seu repertório coisas que interessam para o seu texto. Usar as oficinas. E usar o nosso corpinho, né, Paula? Como gatilho. Como gatilho. Que pode ou não se ensinar. O que você chama de gatilho? Para a gente poder explicar um pouco melhor isso. O que você definiria como um gatilho de escrita? Que é isso que você falou que às vezes falta para a gente que dá aula, que escreve a tempos e tal. O que é esse gatilho para a gente mesmo? O que é um gatilho? Olha, tem coisas que, assim, muita gente já faz espontaneamente, que é, por exemplo, fazer uma seleção musical para um personagem. Esse é um gatilho mental para isso. Aquela playlist da Maria. A Maria tem 70 anos, ela mora no Paraná, e ela, assim, o que ela ouve, sabe? O que ela ouviria? São coisas que não necessariamente entram no texto, mas te colocam na ambiência daquele personagem. Você vai construindo, né? Por exemplo, quando eu comecei a escrever o Javier, esse texto que está numa gaveta guardadinha ali, ele, é... Eu não estava entendendo muito bem a voz dele, e surgiu uma viagem para a China, e justamente ele se envolve com os chineses em São Paulo e com o Kung Fu. Lá na China, eu falei, bom, eu vou entrar numa farmácia, sim, para Macau, para um festival literário, a gente ficou lá 20 dias, e o que eu fiz foi comprar elementos que eu pudesse cercar a minha volta, o meu computador. Então, por exemplo, remédio chinês, objetos chineses, então, assim, remédio chinês que eu não faço ideia para qual serve, se cura, se mata, mas sentir o cheiro canforado daquilo me dava a sensação, certo, de um ambiente que o personagem entraria. Assim, gatilhos sensitivos, por exemplo, né? Ou, eu acho que a leitura também serve, serve como gatilho. gatilho. Experiências, colocar, assim, alguma... Eu acho que, por exemplo, eu adoro essa ideia, por exemplo, dos atores que fazem o trabalho. Qual é o nome? Esqueci o termo para ele, Paula. Gênese. Não, os atores que antes de fazer um personagem, eles fazem um... Como chama isso, gente? Vivem o personagem... Ah, laboratório? O laboratório. O laboratório do personagem. Eu acho que o escritor, ele pode, ele também pode fazer isso, sabe? Esse laboratório que é sensorial, que é com leitura. O que mais que eu ia te dizer? Ah, sim. E aí, a escrita... A Maria Paula está... A laboratório... A Maria Paula e a Lu responderam. Laboratório. É que demora para chegar. Obrigada. Obrigada. A Maria Paula perguntou se listas, você acha que listas funcionam para o personagem? Você está falando um pouco isso também, né? Depois de música. Listas? Sim. Sim. Funcionam... Eu vou dar um exemplo de um gatilho que eu dou na minha oficina, que agora nem sei se... Enfim. Depois eu penso se agora vai ser o caso da oficina. Mas eu dou um laudo... Um laudo não. Um papel do próprio IML de uma autópsia. É um registro de autópsia de verdade mesmo. E essa autópsia, ela pergunta a entrada do corpo, quem entregou, quem chegou com ele, como estão os orifícios desse cadáver. É difícil o anal, as vísceras. E a hipótese diagnóstica dessa morte. Porque qual é uma grande questão também... Eu já me fiz esse autópsia aqui para o personagem. Realmente isso é muito legal. É muito difícil você concretizar o personagem, né? Então o personagem, ele é... Você acha que você está definindo o personagem dizendo que ele tem saudade. Dizendo que ele transborda em sensações. Mas assim, que corpo é esse? Como transborda essa sensação nesse corpo? E esse, por exemplo, é um gatilho que te dá já um corpo. E um corpo morto. Te obriga a olhar para o corpo. E um corpo morto é um corpo com história. Esse corpo, ele já... Sinceramente, ele já é metade da trama de uma história. Já tem ali, sabe? Então, por exemplo, gatilhos de início. Há muitas possibilidades para começar. Gatilhos para iniciar um texto. E para manter aquele texto, aí... Enfim, eu uso aquelas técnicas mesmo de plano de voo. Faço um plano de voo mesmo para o texto. Fiz um plano de voo para o texto que está na gaveta, odiado, certo? Não foi. Não aconteceu nada do plano de voo dele. Então, ele está lá naquele plano de voo. Porém, nesse último que eu escrevi durante um mês, eu pensei... Bom, dessa vez eu não vou fazer isso. Eu vou fazer... Eu vou por outro caminho. Vou chamar isso... Posso chamar isso de um gatilho... Do meio de produção. Eu vou rente a rente. Eu vou com essa mulher hora a hora. Rente a rente. Minuto a minuto. Eu também não quero saber o que vai acontecer. Mas por que isso foi possível? Porque a voz dela era forte. Ela falava uma frase dela, encadeava outra, que encadeava outra, que encadeava outra. E daí foi. Isso não quer dizer que se eu... Mas o plano de voo está lá mesmo que eu não tenha usado. Isso é o que eu acho fabuloso. Que se você pega um texto escrito assim e destrincha ele, faz o resumo de cada capítulo e coloca em post-its. Olha aquilo de cima, que essa é a ideia do plano de voo, né? O plano aéreo do seu texto. Você vai perceber ali o encadeamento. Que encadeamento que você deu ali. E o nexo desse encadeamento. Para um livro de contos, isso é bárbaro. Porque você olhando de cima, você consegue organizar como você quer a sua ontologia de contos, por exemplo. Como é um plano de voo que eu vi aqui, né? Um plano de voo, basicamente, pensando... Você vai começar, você pensa num texto, que pode ser que você ainda não saiba o que é, se ele vai ser um conto, se ele vai ser um romance. E você imagina em três partes. Isso se sofistica ao infinito, tá? Mas é uma coisa, uma ideia bem básica. Você divide em quatro. Então, por exemplo, na primeira parte, você coloca que João fica órfão. Na segunda parte, que ele é adotado. E na terceira, que ele é devolvido para o orfanato. Isso significa que você tem um plano de voo, de tempo, espaço mesmo, de palavras, de papel. Então, você pode colocar, por exemplo, que você pode imaginar que você pode ter uma novelinha de 90 páginas. E que as primeiras 30 páginas, você vai se dar e vai ter que ficar trabalhando o fato desse personagem ser órfão. Tudo que leva a essa orfandade. Certo? Ele só será adotado na 31ª página. E antes, nessa segunda parte, você continua com essa... Você vai entrar no assunto da adoção dele. Na última, que ele é devolvido para o orfanato. Isso significa... Isso significa que quando você... Isso é um andaime que você retira e o texto tá ali. Agora, isso é receita? Trago notícias. Trago notícias. Não há receita. Por quê? Por que não há receita? Porque isso pode estragar tudo. Isso pode te bloquear. Isso não necessariamente pode te dar um bom texto. O que que isso faz? Isso organiza a sua vida, a sua produção textual. Por quê? Porque muitas pessoas, o problema todo do texto é não saber para onde vai chegar. Sabe? Onde é o próximo passo. Quando você usa uma coisa dessa de controle, assim, que é um controle do próprio texto, você também se livra dele, né? Pelo meio do caminho. Isso pode acontecer também, né? E você troca, então, por exemplo, fala. Não, é que tinha uma pergunta, eu acho que tem a ver com um pouco disso que você tá falando, que é o que que você faz quando o personagem, digamos, foge a esse controle? Foge a isso que você tá dando pra ele, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, o que que você faz nesse momento? Você reconstrói os próximos passos do plano. Ele, no terceiro bloco, ele pode não ser mais devolvido ao orfanato. Você pode trocar, mudar a inversão de tempo. Então, primeiro ele é devolvido ao orfanato. Depois, ele é adotado. E depois você chega na parte em que ele fica órfão. A questão é esse olhar, assim, ou ver o que já está produzido. Mesmo que você não queira... Eu mesma, no último livro, abandonei por completo isso. Há casos em que funcionou e há casos que não funcionou pra mim. Então, ele não é uma coisa definitiva, não é mesmo. O que ele ajuda é um pouco nessa angústia mesmo de não ter ideia pra onde o texto vai e achar que você não tem um projeto, sabe? Um projeto de texto. Mas é um projeto que vai se transformando também. Eu falo... Tem muito isso, né? Quando a gente dá oficina, as pessoas conversam e tal, que é uma espécie, como se tivesse uma espécie de receita, né? E aí, uma coisa que eu falo muito é isso que você tá falando agora. Cada texto também vai te levar pra um caminho, né? Eu acho que você falou uma coisa que a gente tem muito no teatro, que é essa questão de concretizar o personagem, do corpo, né? O teatro, a dramaturgia, ela é um gênero literário que concretiza muito o personagem, né? Eu acho que o romance é isso. Você vai buscando um pouco esse corpo. Mas eu acho que isso que você tá falando, né? A gente pode buscar pra cada texto uma forma de desenvolvê-lo e ainda assim se surpreender, né? De um funcionar e não funcionar. São tentativas. Às vezes que você tá falando de gatilho, de esse andame aí, né? Pra construir o texto. São possibilidades pra desenvolver aquela história ali que você tá lidando, né? E cada uma vai exigir um percurso. Um pouco isso. E, só pra completar, até a famosa reescrita, né? Eu acho que, pra mim, na verdade, esse é o momento que você consegue olhar melhor esse edifício e aí trabalhar melhor esse momento. Não é isso? Ou não? Tem pra falar da reescrita. É. 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 A reescrita, agora, eu, assim, no meu trabalho, assim, a voz literária, eu acho que, no meu caso, a reescrita, ela funciona muito pra trama. Pra voz literária. Uau, assim. O que é uma voz literária? Exatamente. Cara, é como a voz se instala logo na primeira frase. E isso não tem a ver se é primeira, se é segunda, se é um narrador onisciente, se é um narrador com a visão parcial daquilo tudo. É uma instalação, assim, sabe? Parece vago isso, né? Mas é uma coisa que você reconhece. Você reconhece. Você consegue reconhecer, ali, uma voz, um jeito que vai dar conta de um livro inteiro. Ela se instala praticamente. Mas a voz literária, ela é referida ao personagem ou a você, à autora? Bom, por intermédio da autora, é um personagem, e aí, mesmo o narrador neutro, sabe que isso não há, é a forma como ele aparece em cena. É o primeiro passo, assim, sabe? Assim, como ele entra, sabe? Como ele inaugura. Como ele inaugura. E isso contamina todo o resto, assim. Ele tá tão encharcado de sentido ali naquele primeiro parágrafo, naquele primeiro capítulo, que é só você seguir ao comando daquilo ali. Mas é uma coisa que você reconhece como? Que você, tá, mas como é que eu vou reconhecer isso? Lendo. Não tem como. Nem no seu texto, você tá falando? Lendo, lendo, lendo literatura, lendo muito, você percebe de um livro ou outro, sabe? De uma voz literária ali que se impõe, e se impõe ao ponto de você ter, da sua própria voz ser substituída pela voz do autor. Essa é a voz literária. Como assim? Você se mistura com aquela voz? Quando você, vou dar um exemplo do livro que eu tô lendo agora, Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. ele tem a voz literária do Paulo Scott aqui nesse livro, passa-se a sua voz mental, na leitura do livro. Isso é uma voz literária. É também um jeito de se acertar do que é essa voz literária. E aí é lendo. Lendo, 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 lendo. Aí, por exemplo, a gente percebe um jeito também de perceber essa voz literária é o seguinte, você tá escrevendo, você tá produzindo texto, de repente, isso pode ser na segunda página, como pode ser no final do livro, como pode não ter acontecido, mas digamos que tenha acontecido. Você chega numa imagem, numa figura, e num tom do diálogo, ou de uma cena, que você diz assim, era isso. Era isso. Aí, o que que acontece? O livro começou aí. Ali, esse ponto, ele tem que servir de platô pra sustentar o resto. Você não pode ser, você não pode ficar menor do que aquilo em nenhum momento algum. Você vai ter que transformar tudo aquilo e levar tudo pra aquele momento. Pra aquela contundência. Isso não quer dizer que uma pessoa está gritando no texto, não é isso, sabe? Que pode parecer isso. Não. Tem algumas questões aqui, uma do Gustavo, que ele perguntou se você entende de Pong Fu, se você pesquisou. Quer dizer, tem essa questão também da pesquisa, você falou do laboratório do ator, como é que a pesquisa entra um pouco nessa, quando você vai pra assuntos mais específicos, você pesquisa a Kung? O Kung Fu é o seguinte, eu sou casada há quase 30 anos com o André, que é fotógrafo e que treina, sei lá, há 40 anos? É isso? Não, 30? 40? Não sei mais. Kung Fu. Na minha casa, então assim, eu tenho objeto de Kung Fu, eu tenho um homem de madeira na minha frente aqui, que é um objeto de madeira maciço, que simula um oponente. E o André chegou a ter uma escola de Kung Fu, inclusive, então, tem o mestre dele, que é o Dani Shahru, que é o meu grande amigo também. Nossas conversas, assim, de cozinha, amanhecendo o dia, sempre foi sobre Kung Fu. Nossas conversas não, eu sempre fui voyé. Cheguei a treinar Kung Fu, mas eu acho que o que me impressionava mais era assim, como voyé mesmo, assim, como vendo uau, assim, porque é o império do corpo. É o império do corpo. Eu acho isso incrível. Então, o que eu fiz, então, o que eu fiz foi, assim, uso capião da experiência do marido, entendeu? É tanto tempo que eu tenho direito à experiência dele, é isso. Uso capião do Kung Fu dele. Cara, isso é uma questão, a gente, escritor, assim, é um pouco vampiro mesmo. É um pouco vampiro. O André acabou de passar por aqui, dando... Oi? É um pouco vampiro da gente, a gente da Leia. Tem uma cena do diálogo em controverso agora, mas veio da minha cabeça que é um filme dele, acho que é No Inferno com o Harry, uma coisa assim, que ele fala que ele... Todo mundo... Cada livro, a família processa ele. E cada livro tem ali uma vivência que é do outro. Ele fala, mas você não escreveu sobre vocês, você vai escrever sobre o quê? Um pouco isso. E aí, assim, daqui a pouco a gente tem que ir acabando, porque tem um tempo, né, do Instagram, aqui um tempo também da nossa conversa, mas tem uma pergunta aqui, eu vi também na sua página, que você está participando de alguns projetos, né, nesse momento, assim, e teve uma pergunta aqui de como é que a gente acha que pode rolar projetos literários no momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso daqui é uma possibilidade, né, a gente poder conversar e dividir experiências, mas eu vi que você estava com alguns projetos nesse momento, e um pouco acontecendo umas coisas antes, né, da gente ter que se enfiar em casa, né, tinha uma coisa lá do Prêmio Saramago, queria que você falasse um pouco dessas coisas que estão rolando aí para as pessoas. Do Saramago, acho que você está falando do documentário Herdeiros de Saramago, pode ser? Foi isso? É um projeto para a televisão portuguesa, RTT, que, então, é uma série com os vencedores do Prêmio José Saramago, cada episódio de 25 minutos é com o vencedor do Prêmio. E aqui no Brasil, fomos eu, Adriana Lisboa e o Fux, e aí eles fizeram, estiveram aqui fazendo uma filmagem sobre o nosso cotidiano, nossa vida e tal, e foi muito interessante porque eu tive que resumir a minha experiência com espiritualidade, com vida familiar, com pessoas que fizeram parte de uma caminhada da literatura, assim, uau, uau, assim, foi uma revisão, eu pensei, nossa, que isso, assim, estou para morrer, parece que você está passando pelo túnel da vida, sabe que você passa pelo túnel antes da morte e vê tudo o que aconteceu e deve estrear em junho porque graças a Deus eles conseguiram filmar tudo antes, quer dizer, agora não sei, havia dois, eles iam filmar o Gonçalo Tavares ainda, não sei se conseguiram fazer a tempo do, da quarentena portuguesa, espero que sim, tomara, e aí em junho vai passar em Portugal e deve passar aqui também em algum canal que ainda não sei qual será e, enfim, projetos literários, assim, as oficinas que eu faria presencialmente elas serão feitas online, então em maio tem uma, talvez em abril, junho e é isso, eu estou terminando estou com esses dois romances, esse da pediatra, que... Ah, isso virou um outro romance? Eu achei que eles estavam conversando então o seu mesmo não, ela tomou tanta forma sobre o chinês não tomou tanta forma assim, então são dois romances, nada a ver um com o outro, o do Javier ainda vai ficar um tempo, o do Kung Fu ainda vai ficar um tempo na gaveta ainda, ele tem que fazer, mexer ali na na alfaiataria, precisa de uma mão de um alfaiate ali, sabe? O corte ali precisa ser de alfaiate e a pediatra que eu acho, e esse com certeza vai sair antes, eu não sei ainda quando, mas esse sai antes do Javier com certeza. Agora... Teve essa pergunta de como é que você faz quando o personagem foge ao seu controle, eu acho que essa é uma boa resposta, né? Esse personagem pulou de dentro de um livro para outro e virou um outro livro, né? Exatamente. Uma mãe, uma mãe cuidadora de idosos que mora no Glicério em São Paulo se transformou numa pediatra no Alto de Pinheiros. É um bom exemplo de personagem que faz o que ele bem entende aí nesse momento, né? É porque... Não, tô falando. Eu ia falar da questão de projetos, mas termina aí depois eu pergunto. Essa personagem, essa mãe, Margarete, desse mãe que o marido chileno foi embora, voltou para o Chile e ela ficou sozinha com esse menino, era uma coisa que é muito difícil de ser falada, que é uma rejeição à maternidade, né? E aí, eu consegui colocar tudo isso numa pediatra que não gosta de criança e nem de doença de um jeito vertiginoso. Vertiginoso. Só que, claro, não vou dar spoiler aqui, coisas vão acontecer. Já é ótimo, esse mote é ótimo. É a pediatra que odeia criança. E é muito bom porque é uma coisa que se vale muito, a ciência, o que ela estudou na medicina, consegue camuflar isso dela perfeitamente, porque a ciência, ela existe por si. Então, ela sabe que para tal sintoma ela dá isso, 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 isso e acabou. a coisa pode funcionar ou não, mas não é uma questão com ela, entende? Ela está fazendo que um outro médico tão empático quanto vai receitar também. Então, ela passa ilesa e passa ilesa e passa ilesa com isso. Bom, muito bom, a gente pode conversar muito, né? Andréia, tem esses muitos mundos aí que são excelentes, é muito bacana conversar com você. A gente vai chegando aqui no fim que a gente tem só mais dez minutinhos e se a gente não terminar antes, de repente, cai, entendeu? É bom a gente dar um fim aqui para não parecer que é o fim do mundo. Mas, eu queria que você falasse um pouco, a gente falou muito de quem já tem um background de escrita, conhece o seu processo e está imerso nesse momento. Para quem tem vontade de estar, sei lá, num processo de início de escrita, começando a escrever, querendo trabalhar com essa questão e se encontra aí nesse momento de não poder muito sair, fazer coisas presenciais, o que você fala para o pessoal nesse momento que está diferente de você que já tem todo esse conhecimento que você falou da sua própria escrita, o que a gente teria para falar para elas? Eu acho que, como eu comentei no início da live, eu acho que esse momento de confinamento coloca a gente num exercício muito famoso que é escreva como se estivesse num prédio em chamas e nós estamos no mundo em chamas. Então, essa, eu acho que essa força toda, tudo isso que está acontecendo aí dentro de você, se ganhar a página, eu acho que pode ser surpreendente. Veja bem, não quer dizer que vai acontecer literatura, mas nem se preocupe com isso. Vaza, sabe, abre, sabe, esse balão, pega um alfinete e fura esse balão, sabe, deixa vazar, deixa chover e deixa as palavras se dizerem o que você pensa, porque é isso que a gente consegue, que é um dos prazeres da escrita literária, escrita literária pode não se transformar num livro, numa literatura, numa coisa que vai sair resenha nem prêmio, certo? A escrita criativa, ela te, ela te, ela diz o que você pensa, diz o que você nomeia, diz o que você nomeia, exatamente. e aí, para fechar com um otimismo, eu adoro aquele texto do Deleuze, que é Literatura e Vida, do livro dele Crítica e Clínica, que ele diz que a doença é a parada do processo, é um processo interrompido, isso é a doença. E o escritor, como está sempre em processo de escrita, ele é um médico de si. Muito lindo. É lindo, é lindo, é lindo, e eu concordo plenamente, a gente faz muita costurinha, assim, sabe? A gente faz muita sutura escrevendo. A André é bacana, a gente vai terminando aqui, super agradeço, tem muitas questões que ficaram aí, a live vai ficar no ar por 24 horas, então quem está por aí, se quiser recomendar, quiser ver, muita gente entrou agora, então o Marcelino entrou e falou que está com saudade de você. Marcelino, te amo. Bacana ele estar aí, a gente não se conhece, mas enfim, todo mundo conhece o Marcelino. E eu agradeço muito e a gente vai estar aí, tocando esse barco, escrevendo e tendo disponível aí para conversas, para outros momentos. Agradeço a sua vinda aqui, sempre muito bom. Adorei, adorei, Paula, adorei. E só deixar um spoilerzinho, assim, eu e Paula, a gente tem um projeto de oficina em conjunto, é um feat, Paula Ultran, Andréa. E depois que passar isso tudo, a gente vai retomar. A gente vai retomar e a gente vai fazer uma oficina muito, 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 muito legal. Prazer, Marcelino. O Gustavo está pedindo para você passar o seu Insta. Qual que é o seu Insta? É... Andréa Delfoigo. Delfoigo. D-E-L-F-U-E-G-O. Tá certo. Obrigada pela presença de todos. Um beijo. E mais. D-E-L-F-U-E-G-O. D-E-L-F-U-E-G-O. D-E-L-C-E. D-E-L-F-U-E-G-O. D-E-L-F-U-E-G-O. Obrigado.